Música Da mesma forma que não é essencial nem recomendado tocar com desconforto ou dor, questões emocionais e mentais que se manifestam no corpo, como ansiedade, nervosismo, pânico, esgotamento, todas essas questões também podem ser regularizadas e amenizadas através da preparação correta. Então, vamos entender o que é o nervosismo do palco, o que é que acontece diante a uma performance, como que o nervosismo se manifesta no nosso corpo. Alguns sintomas comuns são o batimento cardíaco mais rápido, uma sensação de tensão generalizada no corpo, tremor, boca seca, dor de barriga, vontade de ir no banheiro, e todas essas manifestações demonstram que tem mais adrenalina correndo na nossa circulação sanguínea naquele momento. É um efeito absolutamente fisiológico e normal, demonstra saúde. Infelizmente, essas manifestações da adrenalina assemelham ao medo. Então, a gente confunde o que a gente sente com medo. Mas, na realidade, nada mais é do que excitabilidade, excitação do sistema nervoso para um momento muito especial. Entendendo a diferença entre medo e excitabilidade, a diferença principal é que, na hora da excitação do palco, a gente escolhe estar lá, a gente quer estar lá, a gente escolheu estar lá. É muito diferente do que ter um acontecimento de ameaça à vida, onde a gente sente medo e a gente não quer estar lá. Então, muitas vezes, a gente confunde essa emissão de adrenalina por medo e a gente começa a se assustar. A verdade é que a adrenalina é o nosso superpoder. Se pensar, o coração começa a bater mais rápido para enviar mais sangue, mais rápido nos músculos, para a gente estar mais forte, mais ágil. O coração manda mais sangue para o cérebro, para a gente pensar mais rápido e ter reflexos mais ágeis e eficientes. Por isso que a gente começa a pensar muito na hora que tem mais adrenalina. A gente estar mais pronto e mais disposto para a ação. E, ao mesmo tempo, a gente sente coisas estranhas, como borboletas no estômago, vontade de ir no banheiro, boca seca. Tudo isso é explicado porque, na hora da emissão da adrenalina, o nosso sistema fecha ou faz com que sistemas não intrinsecamente associados à sobrevivência começam a subfuncionar. Então, o sistema desistório começa a subfuncionar e a gente começa a ter todas essas manifestações que, às vezes, nos assustem. A ideia que a gente vai ver hoje é algumas dicas para você não ficar com medo da sua adrenalina, para você recolher ela e dar as boas-vindas como um superpoder, para que você possa parar de lutar contra e enriquecer o corpo contra a adrenalina e, ao invés disso, canalizar a potência e toda a excitação para a sua performance musical. De tal forma que a sua performance seja extraordinária e não o que acontece no dia a dia na sua sala de prática. Dica número 1 Integre a consciência corporal na sua prática diária Começando a incorporar essas ideias de se aterrar e se ajudar a se expandir no espaço, você começa a cultivar a habilidade e começa a ensinar o corpo a poder se relaxar e se organizar de forma livre e fácil numa situação mais neutra. Mas, na hora da performance, esse hábito novo, essa habilidade, começa a ficar muito mais acessível. Então, se na hora do nervosismo, se na hora da adrenalina, da excitação, eu começo a notar que estou aqui, eu sei para onde deixar a energia fluir. Eu consigo liberar a minha cabeça e parar de segurar. Dica número 2 Aprenda suas notas Sem saber o texto musical perfeitamente, o corpo não consegue colaborar com aquilo. É como dizer, vai nessa direção, não, nessa, nessa, nessa... O corpo tensiona porque não entende como que eu posso colaborar com a sua intenção, cérebro. Então, é extremamente importante que você desenvolva táticas de estudo inteligentes versus o estudo repetitivo onde a gente toca e toca e toca e espera que vai melhorar com a repetição. Não. Quando a gente faz isso, aí a gente vai treinando o erro. Então, eu recomendo muito o estudo mental. Então, pegar a sua partitura, enxergar a imagem maior, começar a aprender pedaço a pedaço e, ao entrar em contato com o instrumento, já integrar a consciência corporal, a consciência do instrumento primário, sabendo como você está direcionando o seu corpo a fazer o que tem que fazer. Dica número 3 Aprenda a fazer treino para performance. O treino para performance é muito diferente e, às vezes, o oposto da preparação musical. Então, a preparação musical inclui aprender as notas, ensinar para o seu corpo o que tem que fazer, aprender a interpretação, as dinâmicas, colocar dentro do contexto histórico da peça, no contexto do estilo musical. Tudo isso é preparação técnica e preparação musical. O treino para performance é um processo completamente diferente porque inclui estados mentais completamente diferentes e estados físicos também. Um estado mental completamente diferente e oposto é que, na hora do nosso estudo, a gente está tocando, praticando, buscando um erro. E quando a gente encontra um erro, a gente veja o que precisa ser ajustado para eu fazer da forma que está escrito ou da forma que eu quero. Então, a hora da performance não é a hora de ir buscando o erro. A hora da performance é a hora de se perdoar e deixar o erro passar, continuando para frente. Uma imagem que eu amo é a imagem de estar imersa num rio, caminhando para frente, na água gelada, gostosa, refrescante, enquanto galinhos, folhas, peixinhos passam e assim passam as frases musicais e passam os errinhos sem eu precisar fazer algo sobre. Apenas me relaxando na direção do que eu estou fazendo. Também tem muita diferença entre a preparação musical e o treino para a performance em termos de estado físico. Na hora que você está na sua sala de estudo, você não está emitindo adrenalina. Então, não é uma hora que você pode praticar na presença da adrenalina. Para poder fazer isso, é importante encontrar formas para simular a performance. Então, uma possibilidade apenas, depois de ter aprendido uma frase, um pedaço da sua música, apenas visualizar o seu público. Aquilo, talvez, já gera um pouquinho de adrenalina. Se não, você pode colocar os seus ursinhos de pelúcia e dizer, ok, este é o meu público. Essa é a minha banca examinador. Ou se quiser, você pode fazer uma coisa que eu recomendo muitíssimo, que é se gravar. Se gravando, na hora que a gente aperta o REC, aí algo começa a acontecer de forma diferente. E a gente quer treinar, poder estar em performance na presença daquele algo. Se quiser fazer mais desafiador, você pode apertar o REC, se comprometer que você vai mandar essa primeira gravação no Instagram ou num amigo que você aprecia a opinião dele. Também, se gravar pode ser muito útil, porque quando você se grava, dá para treinar a performance, deixar os erros passarem, estar lá na presença da adrenalina agindo. Mas depois, você pode assistir a gravação e fazer o trabalho de preparação musical. ver o que é que precisa ser ajustado. Então, conforme essas formas de você começar a integrar a consciência corporal e fazer um tipo de estudo que te apoia, você começa a treinar e estar mais preparado para agir na presença da adrenalina. Então, vamos levar só dois minutos de ver o que é algo que eu posso fazer na hora que eu aperto o REC ou na hora que eu chamei algumas pessoas para me escutar e eu começo a sentir a adrenalina. uma ideia é levar um instante para se conectar com a Terra. Então, literalmente, a gente perde a Terra abaixo dos nossos pés. Levar um instante para se reconectar com a Terra. Levar um instante para se reconectar com o espaço e a sua energia vital pulsando neste momento. Levar um instante para se conectar com o seu instrumento, a peça que é para ser executada e se conectar com a ideia de que ser músico é ser contador de história. A gente conta histórias musicais. Então, se conectar tanto com a história a ser contada e o prazer, a chama que me fez querer virar contadora de histórias musicais. Também, por último, se conectar com o seu público, com para quem que eu estou contando essa história. Aí, eu espero que todas as pequenas dicas que a gente viu de consciência corporal, os princípios da técnica Alexander, possam te apoiar neste momento de estar muito mais excitado, muito mais pulsante e mesmo assim você possa se centrar e se encontrar neste momento da performance. Então, a gente está chegando no fim da nossa jornada juntos e eu acho que dá para ver que a técnica Alexander é uma filosofia, é uma abordagem holística da vida. A ideia do uso consciente versus uso habitual é um ponto muito importante nessa abordagem. O equilíbrio dinâmico ao invés da postura rígida e o que tem ou não tem que fazer. A inibição de reações e padrões automatizados através de um redirecionamento psicofísico e, em geral, um processo que é mais interessado no processo do que no resultado. Então, a gente chega no resultado desejado através de um caminho indireto. se eu quero fazer o meu melhor tocando ao invés de ir direto para um instrumento, eu levo um instante para me reconectar comigo mesma, me renovar para que eu possa fazer a música como instrumento primário em colaboração com o meu instrumento musical. Agora, o que eu ofereci é a minha perspectiva da técnica Alexander. é muito possível que, se você fizer aula com outro professor, outra professora, você vai ver uma abordagem diferente. Essa minha perspectiva vem tanto da minha experiência como musicista que chegou nesse trabalho sofrendo com muita dor e muitas questões a serem resolvidas e também se desenvolveu através do curso de consciência corporal para músicos que nasceu através dessa minha experiência tanto da música quanto da técnica Alexander e começou como um programa ou outro e virou uma escola com processos educacionais, processos de capacitação. Consciência corporal para músicos para mim é sim a minha escola que tem cursos presenciais online e retiros mas também é uma abordagem que eu achei que estava faltando como ponte entre a técnica Alexander e a música porque a gente não falou disso mas a técnica Alexander pode ser aplicada e praticada por cada pessoa não precisa ser músico é um princípio de vida então o que a gente viu foi uma forma de aplicar esses princípios e práticas direto na prática musical eu espero que foi útil eu aguardo as suas perguntas dúvidas comentários lá no comentário de cada aula eu agradeço muito a confiança e o convite do conservatório de Tatuí e eu agradeço a sua presença e colaboração nessa jornada desejo bons estudos boas explorações e boas descobertas através da técnica Alexander até uma próxima e a próxima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto